Deus pensa assim, ah não é falta de humildade, não é. Eu tenho uma oficina mecânica que vai assumir, depende dela, não só a minha, sou mecânico profissional. Gero meus conteúdos aqui e faço meu serviço, meu ganha-pão, meu oficina. Aí muita gente diz assim, Bob, vem aqui na minha cidade, quarta-feira. Pra mim, quarta-feira, eu vou ter que fazer o quê? Me afastar do meu serviço. Se eu afastar do meu serviço, eu perdo dinheiro, aí ele quer me dar a passagem. A passagem só pra mim lá não compensa, porque eu vou matar meu serviço. Então, quando o cara vai e diz, ó, eu tenho que botar o dinheiro que eu ganho. Na minha oficina, tudo pra você, pra ficar com o prêmio pra você. Aí é um liso, que quer montar umas coisas, não tem condição. Se tu se acompanhar com o liso, tu vai ser do liso. Aí, ah, mas o prefeito te chamou, tu veio, mas ele me pagou pra ir. Ele teve condição. Agora, se eu tivesse condição, eu, tivesse dinheiro, aí era outra coisa. Eu podia aceitar qualquer convite. O cara me chamou pra participar num podcast longe. Não vou dizer o nome da cidade, porque todo mundo vai saber o que é. Dá 500 quilômetros. 500 quilômetros. 500 quilômetros, vamos botar em despesa, vai eu e mais duas pessoas. Carro em vir, de volta, o cara nada nada é mil contos. Dá um tanque e meio de gasolina. Mil contos, mil contos. Hospedagem. Eu não vou dormir no meio do mar. Viagem até. Nada nada é dormir. Aí o cara diz que não tem um real. Como é que ele quer levar uma pessoa? É do mesmo jeito. Eu tenho vontade de gravar com uma pessoa. Junto eu o dinheiro e fui lá, fui atrás. Quando o Timonio me convidou, eu fui focar aqui, ó. Trabalhando e babá, babá, babá. Junto eu o dinheiro e cai no mundo. Graças a Deus teve meu parceiro ainda que deu um suporte e outros aí. Mas se eu não tivesse com uma diabla que eu tinha aí, pô. Aí eu pensava, ah, então me dá aqui. Que porra de umidade? Umidade não paga talão, umidade não paga porra não. Umidade é você tratar as pessoas de acordo, a vida social dela. Agora você é liso, é liso. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão.